Eu disse, eu disse que o assassino da May não tinha tirado a vida da minha filha. Do que está falando? Disto, desta medalha a Liliana estava usando a noite que tiraram a vida dela. Onde você encontrou ela? Na casa do verdadeiro assassino. Agora tenho certeza de que encontrei o verdadeiro responsável por esse crime. Já passou muito tempo. Mas eu não encontro ela. Por que não avisou que a polícia estava aqui? Porque eu fiquei com medo por isso. Por favor, os senhores não podem entrar aqui desse jeito. Por favor, senhor, senhor. Matias Torres, está detido pelo homicídio de Liliana Cordeiro. Não, meu pai não fez nada. Mas o meu marido é inocente. Não, senhora. Seu marido tirou a vida de uma jovem há muitos anos. Ele terá que pagar. Nós apuramos a investigação. E não há motivos para que estivesse com a medalha de Liliana Silveira na sua casa. A única conclusão é que você é o assassino. Sim. Foi a única coisa que me ocorreu. Eu perdi o controle. Eu passei do limite. E quando eu percebi, já tinha tirado a vida da Liliana. O que aconteceu naquela noite? E por que você assassinou ela? A Liliana e eu tivemos um relacionamento sem que ninguém soubesse. Naquela noite, combinamos de nos ver e ela ficou me esperando fora da festa. Pensei que não fosse chegar nunca. Olha, não foi tão fácil inventar um pretexto para a Fernanda. Estou ficando cansada dessa história com a Fernanda. Eu quero que diga para todo mundo que agora está namorando comigo. Eu perdi tempo e você tem que me dar. Além do mais, não pode negar que nosso segredo deixa a nossa relação mais interessante. Eu não sei por que você está assim. Você sabia da minha relação com a Fernanda. Pois é, mas você está há muito tempo dizendo que vai terminar com ela e até agora você não terminou. Alguém tem que contar a verdade para aquela garota. E eu vou dizer que a gente se ama. Não se atreva, porque não sabe do que eu sou capaz. Só que eu não estou pedindo a sua permissão. Vê se dá meia volta e me leva de volta para a festa. Vê se não me ameaça, Liliana. Para com isso. O que que deu, hein? Me deixe embora, Matias. Você está ficando maluca. Volta para esse carro agora. Agora você vai ver. Me solta, Matias. Me solta. Está me machucando. Me solta. Cala a boca. Me solta. Por que você está fazendo isso? Você sabe muito bem por que. Me solta. Me solta. E depois de assassinar a Liliana, você resolveu esconder o corpo dela atrás do armazém? Sim. Foi a única coisa que me ocorreu. Eu tinha lido nos jornais que havia um assassino em série que tirava a vida das pessoas com uma meia. Então tive a ideia de colocar ao redor do pescoço dela. Mas eu juro que eu não queria fazer isso. Eu juro que eu não queria tirar a vida dela. Ainda que você não quisesse, você tirou a vida da minha filha. Amor, me perdoa por não ter te apoiado. Tinha razão em continuar procurando o assassino da Liliana. Meu amor, não fala isso. Não, não, não. Não tenho nada para perdoar você. Matias fez tudo para que acreditássemos que quem cometeu o crime foi Dagoberto Lopes. Mas o seu coração de mãe te manteve alerta esse tempo todo. É, sempre. Sempre senti uma coisa aqui muito forte que me inquietava. Quando Dagoberto confessou que não havia tirado a vida dela, eu não podia ficar parada. Tinha que procurar o verdadeiro culpado. Agora sim podemos ter certeza que o pesadelo ficou para trás e que esse homem vai pagar por todo o mal que fez. É. Agora... Agora eu sei que posso ficar tranquila, porque sei que foi feita justiça pela morte da Liliana. Da minha Liliana. E agora eu sei que você e eu podemos ficar juntos, tranquilos, com a nossa filha. É. Ai, sempre achei que vocês formavam um casal maravilhoso. Mamãe. Porque eu tive a sorte de ter encontrado a melhor mulher de todo esse mundo. Pois sim. Olha só, mas por que estão tão abraçadinhos? Por que estão comemorando? O fato de sermos uma família feliz e de ficarmos juntos para sempre. Aham. Para sempre. Sim. Sim. Demonstrar aos nossos filhos o quanto os amamos é tão importante quanto cuidar deles e orientá-los. Podemos ter uma boa relação com eles, mas temos que aprender a ser seus confidentes, para que possam confiar em nós o suficiente e nos contem o que andam fazendo de verdade. Podemos dar uma boa educação, mas não podemos esquecer que eles têm sua própria personalidade e que tomarão suas decisões, como, por exemplo, ter uma relação escondida por ser proibida. Se nossos filhos não se abrirem conosco por terem medo de uma bronca ou por terem vergonha ou porque não conquistamos sua confiança, ainda assim não vamos deixar de lhes dar conselhos. Porque só com uma boa orientação conseguiremos ensinar que ter uma relação escondida não é nada bom e que pode ter consequências muito, muito dolorosas. Com amor e com compreensão, devemos criar um laço tão forte que seja indestrutível, que possa suportar desde o problema mais difícil, mas também o amor que pode ser representado em uma... uma medalha. A Bíblia 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 A Bíblia